Ok, podemos começar pelas mentiras. Os jornalistas egípcios zangaram-se comigo quando eu disse que a maior parte deles eram mentirosos. Grande parte deles eram mentirosos. Então zangaram-se comigo. Todos os dias escrevem coisas horríveis ao meu respeito. Que põem a minha honra em casa. E também até a xerro-corram-t-o. Porque eu ganho dinheiro com os jogadores. Tem pessoas que num dia eu sou o melhor treinador do mundo. A mesma pessoa no dia a seguir por interesses deles sou o pior treinador do mundo. Entendem? Isto o nome é nojento. É o termo esse. E portanto aqueles que dizem isso Por que? Porque eu mandei embora o Amandassan que vai fazer 37 anos. Mas o Goma, o Abutriq, o Anacato são pessoas completamente diferentes. São exemplos para todos os nossos jogadores. Ok? E o que eu lhes disse a ele foi precisamente o contrário. Aliás, disse na televisão, na NBC. Eu disse precisamente o contrário. Aliás, disse. Se eu for treinador do Alam porque não sei se você... Eu não sei se já não vou embora. Ok? O Abutriq, o Barakat e o Goma Enquanto eu for treinador do Alam E o Adama, o Magut, como o Dereb, aqui na Fnado do Ahle Ok? Nunca sairão daqui. Não sei se eu mexo porque são pessoas completamente diferentes. São exemplos fantásticos para os nossos jogadores. E nós temos aqui um ambiente de trabalho E nós temos aqui um trabalho e todos os homens e todos os homens e todos os homens que são feitos no estão não, eu vou falar não vou falar não vou falar